Fala galera! Hoje, a pedido do Henrique Viana, nós vamos falar do peixe víbora. Encontrado nos oceanos, abaixo de 2.500 metros de profundidade, o peixe víbora tem um recorde, que é o recorde de maior dente comparado ao tamanho da cabeça. Para vocês terem uma ideia, ele precisa abrir a boca inteira para os dentes poderem ficar verticais e ele poder engolir uma presa. Pelo menos, a boca é a presa, ele precisa abrir a boca inteira. Os dentes desse peixe são tão grandes que o corpo dele tem entre 25 a 35 centímetros, e a cabeça geralmente tem 2 centímetros. Porém, os dentes dele chegam até 1,2 centímetros. A cabeça tem 2 centímetros e os dentes dele podem chegar até 1,2 centímetros, que é um pouquinho mais da metade do tamanho da cabeça dele. E para terminar o vídeo, o jeito que esse peixe caça é bem legal, pois ele tem uma luzinha na ladadeira dorsal dele, e ele usa essa luzinha para atrair um peixe. Aí quando esse peixe chega perto, ele engole o peixe. Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, e se tiver alguma sugestão de vídeo, podem mandar, que eu vou gravar com certeza. Falou galera, até o próximo vídeo.